As primeiras movimentações já começaram. Por aqui, muito trabalho pela frente. O cenário da República em Laguna deve estar pronto até a segunda quinzena de julho. O local é o mesmo dos outros anos, as margens da Lagoa Santo Antônio. Um belíssimo visual e que esse ano promete agradar ainda mais o público com novidades. Teremos um número maior de pernas e paus esse ano. Teremos algumas novidades em relação aos efeitos especiais que são feitos pelo Farjala, que é o diretor de efeitos especiais da Globo, no Rio de Janeiro. E teremos também algumas novidades em relação à pirotecnia também. Com mais de 500 atores, o grande teatro ao ar livre ainda conta com os efeitos especiais e pirotecnia musical. Segundo Jair, os diálogos já foram gravados e agora os atores devem trabalhar no ensaio da sincronia. É impossível a gente ter a fala dos atores ao vivo realmente, mesmo que seja com microfone de lapela, mesmo que seja com outro recurso qualquer. Porque há a ação do vento, há a ação da distância, vai haver um delay muito grande do retorno de som para os atores e para a própria plateia. Então tudo isso faz com que nós tenhamos esse espetáculo com a parte falada do espetáculo em áudio gravado. E enquanto o palco para essa apresentação está sendo montado, quem irá participar do espetáculo está ensaiando dia e noite. André e Adriana terão participações especiais na peça. E mesmo depois de quatro anos encenando a República, eles garantem que sentem um frio na barriga ao ver a arquibancada lotada. Você vai para a arena, olha assim, meio que rabo de olho, assim, vê aquela multidão, plateia. Nossa, meio que dá uma pavor, assim, mas muito bom, muito bom. Além de mostrar o trabalho e viver a paixão pela história da cidade, os atores trocam experiências com os personagens principais do teatro. Esse ano, representado por Erick Marmo e Juliana Knuch. Eles trazem muita experiência do que eles têm na Globo para a gente. Só que, tipo, eles saem daqui falando que aprendem muito com a gente também. Porque o que eles fazem é novela, não é teatro. E teatro é bem pior de fazer. Porque se tu esquecer o texto, estás ali. Não tem como... Ah, para, corta, faz de novo. O espetáculo A República em Laguna acontece desde 2000. E a cada ano ganha proporções maiores. E com todo esse crescimento, o setor que mais ganha é o do turismo. Alguns hotéis, por exemplo, estão com 100% das vagas reservadas. Nós estamos hoje, na primeira semana de espetáculo, com 100% da nossa taxa de ocupação. E estamos aí na segunda semana com 60%. Então, com certeza, são números que nos indicam a consolidação do espetáculo como espetáculo. A maioria dos turistas vem do Rio Grande do Sul, Norte do Estado e Paraná. Então, isso nos dá um indício que é um espetáculo que nós, lagunenses e região sul de Santa Catarina, temos que apostar e acreditar. E como o lugar em questão é laguna, podemos afirmar que além de curtir um belo espetáculo, quem visitar o município poderá desfrutar de toda a beleza natural que a cidade de Anitta tem a oferecer. Pelo menos o que depender dos golfinhos, o bem-vindo já está.